Então, resposta para a pergunta da Beatriz Pessoa, que foi para quem é que eu faço a minha arte? É uma pergunta curiosa. Eu acho que, maioritariamente, é para os meus amigos, para a banda, para estarmos ali a curtir. Mas depois, claro, o público está diretamente ligado. Sem o público não existe a música, não é? Portanto, eu acho que é isso, para os amigos e para o público ao mesmo tempo. Para termos aquela simbiose público-banda, não é? Para ter aquela relação perfeita. E a próxima pergunta para o próximo convidado, que não sabemos quem é, é Jantas antes ou depois o teu concerto barra peça, barra performance, barra sei lá, qualquer arte que seja a tua. Jantas antes ou depois? Jantas antes ou depois? Céana donc tá apresentado. se decide melhor você caruloco senekua. Não é porque alguém possui fazerankara chamquiera de corações. Só temos o que me mostrar os meus amigos. Eu sempre symbolic de uma coisa não deергiela, mas18 tem o trabalho da Venezuela. Eu espectro.